Olá, queridos, eu sou o Padre Emerson de Azevedo, moro aqui em Matinhos, e a casa que eu moro, a chacra que a gente reside, fica às margens da EBR, aqui é Alexandra Matinhos. E desde ontem à noite, estamos estarecidos com a quantidade de carros que estão descendo de Curitiba, depois do anúncio do lockdown na cidade de Curitiba, nossa capital. Infelizmente, muitas pessoas não têm noção do perigo em que ela está correndo e o que ela está causando vindo aqui para a praia, no nosso litoral. Por caridade, por amor ao próximo, não venha para a praia. Nós não temos condições aqui sanitárias, de saúde pública, para atender todas as nossas pessoas. Nossa UPA única, UPA, está lotada. Nosso Hospital Regional de Pranaguai está lotado. Nossos queridos de Matinhos e todo o litoral estão morrendo, um atrás do outro. Pessoas infectadas. E o que nós podemos fazer? Nada. Por isso nós contamos com a sua compreensão, com o seu amor, com a sua caridade. Se você é de Curitiba, região metropolitana, fique aí, não desça para cá. Nós precisamos também nos proteger, precisamos ter vida. Então muitas pessoas estão vindo para a praia, achando que aqui está tudo bem, e não está. O vírus está descendo a serra, um atrás do outro. E o que nós podemos fazer, além de rezar, além de nos unir, é ter amor ao próximo. Quando a gente vai na beira da estrada e vê essa quantidade de carros descendo, de pessoas insensíveis, sem amor ao próximo, sem amor à vida. Por isso eu digo para você que está em Curitiba, fique na tua casa, fique aí, deixe para vir para a praia quando tudo melhorar. Cuidemos uns dos outros. Estamos aqui em oração, pedindo a Deus que dê força, que esta pandemia acabe. Mas precisamos também fazer a nossa parte, como cristãos e como cidadãos. Que Deus nos abençoe. Ore por nós, que estamos orando por vocês. E faça esse vídeo chegar a todas as pessoas de Curitiba, que estão pensando em vir aqui para a praia, para o litoral do Paraná. Agora não é hora de vir para cá, por caridade.